Boa tarde, gente. Primeiro aqui, a minha questão, é que o Ministério Público está falando muito em 12 meses, 12 meses de contribuição. Eu fiz uns cálculos ali, com aproximadamente 10 mil pessoas, que é muito menor do que a área de abrangência, 10 mil famílias, e se tiver duas famílias na casa, é pior ainda. Então, a gente dá em torno de 10 meses só esses 65 milhões. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, como foi estimado esses 65 milhões? O Ministério Público tinha um número, ou tem um número? Tem um estudo, porque a área de abrangência, e outra coisa, como é que chegou essa proposta, e eu estou vendo muita reclamação das comunidades, que não tivesse sido consultado sobre essa decisão, porque realmente inviabiliza algumas comunidades, como o Conde, por exemplo. Outra questão aqui, é colocar que nós temos 7 mil trabalhadores, dentro dessa área de abrangência também, que em tese teriam direito a esses 60% do salário mínimo, em forma de cartão alimentação. Então, a gente percebe muito bem isso. A outra preocupação, e a meu entendimento, por esse esvaziamento aqui, esse esvaziamento aqui, na verdade, ele já reflete que as pessoas estão cansadas já, dessa discussão. Há uma preocupação muito grande também com o emprego dos trabalhadores. Até porque estão nas comunidades, são maridos, são filhos, são esposas de pessoas que estão aqui. Então, o emprego, gente, ele é um direito também. Então, há uma preocupação muito grande com isso. Dia 20, vai ser votado, só mentir, só vou concluir. Dia 20 vai ser votado, eliminar que garante o emprego na empresa. e deve cair, eliminar. Aí a gente não vai saber mais o que vai ser feito com os trabalhadores que estão lá. São 7 mil, são 5 mil terceirizados e 2.200 diretos, que estão com uma preocupação muito grande. E além de mais, toda essa questão, se, gente, se durar, é se essa... Essa auditoria, essa auditoria, se eu me mentir, se eu me mentir, por favor, se essa auditoria, ela demorar... O senhor Diomar dos Santos Araújo, seguido após por Jorge Paulo Vieira, feitosa do Instituto IBS. Boa tarde, sou da comunidade de Pirocaba, lá de Abaitetuba. Então, a gente já entendeu que esse primeiro momento é só emergencial, né? Então, vai ter auditoria para ver quais são as áreas que foram atendidas, que foram prejudicadas pelo vazamento da Hidro. Mas o TAC só fala, em Abaitetuba, só fala em Vila de Beja, Ilha do Capim. E as outras comunidades? O que deve fazer para que essa auditoria possa chegar até essas comunidades que se sentiram também prejudicadas com esse vazamento? E como é nós, comunidade, podemos fazer para chegar a essa auditoria nas comunidades? A outra, uma sugestão, como muita gente está reclamando, é que se faça auditoria já, que venha logo para sanar esses problemas de que estão acontecendo. Obrigado. Senhor Jorge Paulo Vieira, feitosa do Instituto IBS, seguido depois de Dona Maria do Socorro Costa da Silva, Caim Quiama. Boa tarde a todos. Doutor, doutores, eu queria dizer para vocês o seguinte, esse mapa que está aí, isso não foi aprovado pelas comunidades, não passou pelas comunidades para ser aprovado a bacia do Murucupi. Isso não é verdade o que foi dito aí que foi aprovado pelas comunidades, não foi. Uma coisa, o montante de recursos, como bem falou o Jovandro aqui, também não foi discutido com as comunidades, vocês aceitaram lá com a empresa, não foi feito nenhuma audiência e nenhuma conversa com a comunidade para discutir o montante de recursos. Uma situação, o Ministério Público fez isso lá e nós pedimos por várias vezes para o Ministério Público que nos desse uma cópia desse possível TAC para que a comunidade pudesse ter acesso antecipado para discutir isso e dizer se aceitava ou não, mas não foi dado, não veio essa cópia para nós. O que foi feito? Vocês assinaram o TAC com a empresa e acabou que está no que está. Você sabe por que esse esvaziamento aqui dentro da Assembleia? Porque as comunidades não estão acreditando mais no Ministério Público. É isso que está acontecendo. porque vocês fizeram um TAC sem o respaldo da comunidade. A verdade é essa. Vou estar dizendo o que muita gente queria dizer e não disse. Então, quem são os maiores prejudicados com esse vazamento? Pescadores, barraqueiros de praia, enfim, os extrativistas como um todo. E nenhuma dessa gente está contemplada aí. Ninguém está contemplado aí, nem pescador, nem barraqueiro de praia e muito menos os extrativistas estão contemplados com isso aí. Então, eu sugeria que vocês voltassem atrás desse TAC, discutissem ele novamente e colocassem as comunidades para serem contempladas. Principalmente a comunidade que foi contemplada com o TAC do navio AIDAR, que eles tivessem contemplado aí para que pudessem receber com antecipação esses 600 e poucos reais que vai ser dado aí. Tempo esgotado. Então, é isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Dona Maria do Socorro Costa da Silva. A seguir, Sr. José do Livramento F. Ribeiro da Comunidade Nossa Senhora do Livramento. É isso. Bom dia. A mesa, né, ao procurador e à sociedade civil organizada. e outros órgãos, né, e advogado, que nós também tivemos duas visitas de advogado. Bem, eu quero deixar uma nota de repúdio ao procurador. Não foi vigiado mesmo, hoje só é crítica. Essa crítica, eu venho observando ela de longe. a partir que o Estado entrou aí, a SEMA, a DEMA, virou essa coisa aí sem acreditar mais no MPF, no MP que está incansavelmente trabalhando com a gente. Mas falta sim, falta é discutir com nós e levar a proposta para a Hidros. Esse dinheiro de 65 milhões não coçou o bolso da Hidros. O prejuízo nosso é maior. e quero deixar bem esclarecido aqui que eu sou filha de Barca Arena, sou ribeirinha, filha do Encaraú e hoje no Burajuba. Uma luta incansável onde eu sou reconhecida também proprietária daquela terra do Burajuba. Então, o que é que eu vejo? Que coloque as comunidades dentro uma observação aí que eu vou deixar. Veja, é discutido em Barca Arena. A Baitetuba, é discutido em Barca Arena junto conosco. Mas o que eu quero defender aqui são as comunidades de Barca Arena. 30 segundos para concluir. Né? Ah! São várias comunidades. Inclusive, eu vou colocar a da minha amiga aqui, do Arenga. Muito antes de Bede não está, né? E tantas outras não estão. E elas são agricultoras, povo da floresta. Eu defendo o povo da floresta assim. Eu não defendo gerações de emprego, eu defendo gerações de vida. E se tem que esperar mais um mês, 30 dias, tempo esgotado, senhor. para isso, só no instante, para isso terminar, vamos esperar, mas que deem o nosso direito, que pague o nosso prejuízo. A Hidros tem que pagar, não o Ministério Público, Estadual e Federal. Que vocês hoje, a Hidro, manda a gente cobrar de vocês. Vocês têm que parar com isso. E essa lei aí, que é o fiscal da lei, tem que de fato valer, cobrar. Tempo esgotado, senhor. senhor José do Livramento Ribeiro, da Comunidade Nossa Senhora do Livramento. Bom dia, boa tarde, ao mesmo tempo a todos, né? Boa tarde à mesa. Bom, gente, nós da Comunidade de Abaitetuba, faço parte do assentamento do nosso Livramento da Ilha Tabatinga de Abaitetuba. Há muito tempo, não é de hoje, que Abaitetuba e as comunidades vizinhas lá da região, das ilhas, estão de fora desses impactos aqui de Barca Arena, né? E a gente vem reivindicando, e a gente, para lá, já pega alguma migalhinha que cai para lá. Então, a gente precisa estar mais nessa discussão, e eu queria pedir ao Ministério Público Estadual e Federal que incluísse a discussão, levasse essa discussão também para a parte de Abaitetuba, porque não é de hoje que nós estamos sendo impactados, principalmente os pescadores da área de Abaitetuba lá, que vêm pescar nessa baía do rio Guamado. desse rio Pará aí, e a gente está sendo muito prejudicado, a gente precisa fazer parte dessa discussão e precisa que essa auditoria passe por lá o mais antes possível, para que possa entrevistar nossos pescadores, nossas famílias lá, para que a gente possa ser incluído também dentro dessa discussão aqui, né? Desses impactos de Barca Arena. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, eu vou responder então em relação aos sindiquímicos, bom, primeiramente sempre ressaltar a nossa preocupação constante com a situação dos trabalhadores da empresa, nós temos um risco grande de prejuízo aos trabalhadores, nós sabemos disso, dos riscos de demissões, e nós manifestamos essa preocupação desde o primeiro momento, desde fevereiro, nós temos essa preocupação, nós tentamos inserir algumas obrigações a respeito dessa situação dos trabalhadores, mas isso depois ficou, a negociação não chegou a um acordo e fica para o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho está nós tentamos inserir, foi divulgado inclusive em uma minuta nossa, foi divulgado para todos, que os trabalhadores se viessem a ser demitidos continuassem recebendo um valor igual ao salário que recebiam, então se houvesse alguma demissão que a empresa continuasse pagando o mesmo valor de salário, nós tentamos inserir essa cláusula, a empresa não concordou e como esse assunto é mais trabalhista, hoje essa discussão está sendo tratada pelo Ministério Público do Trabalho e está inclusive tem uma ação na Justiça do Trabalho para tentar impedir as demissões. Enfim, essa é uma situação que nos preocupa e o que tem que ser feito para evitar o risco? A empresa precisa voltar a funcionar, mas ela precisa voltar a funcionar sem o risco de gerar novos vazamentos e prejudicar todas as pessoas de novo, nós não queremos danos à saúde de ninguém, até hoje nós não tivemos nenhum engenheiro que se dispusesse a assinar um documento dizendo que a empresa pode funcionar 100% sem risco, até hoje não tivemos nenhum, se os senhores conhecerem algum engenheiro que está disposto a assinar um documento dizendo que a empresa pode funcionar 100%, então me apresentem esse engenheiro que a gente vai examinar essa documentação que ele tem, porque nós não temos garantia nenhuma para a saúde das pessoas se voltar a operar na totalidade e a gente não pode brincar com a saúde das pessoas, infelizmente é uma escolha que a gente não tem, a gente não tem essa escolha, não é uma escolha, nós explicamos isso aqui várias vezes, eu tenho certeza que todos os senhores compreendem isso, o Ministério Público não pode simplesmente tomar uma decisão irresponsável de liberar a produção amanhã acontece um acidente temos alguma fatalidade ou algo desse tipo e aí a culpa vai ser do Ministério Público então nós precisamos de segurança técnica precisamos de garantias de laudos engenharia enfim tudo isso vai ser providenciado justamente com essas auditorias que a empresa demorou tanto tempo para se comprometer a fazer desde fevereiro nós estamos recomendando que a empresa faça essas auditorias ainda não começaram porque até agora as negociações não tinham conseguido chegar a um acordo só em 5 de setembro que a gente pôde assinar um acordo prevendo as auditorias se eles tivessem aceitado isso desde o início já estaria pronto provavelmente o resultado dessa auditoria já teríamos já saberíamos agora exatamente quanto que a empresa pode operar se pode chegar a 60, 70, 80% mas como a empresa demorou nós não temos nenhum estudo hoje confiável que nos permita aumentar a operação da Ídola do Norte então essa é a situação atual em relação aos trabalhadores e uma questão que foi aqui dita reiteradamente também o valor de 65 milhões por que 65 milhões? enfim a empresa começou oferecendo um valor muito menor o Ministério Público se baseou basicamente na necessidade de um pagamento de um salário mínimo durante um ano para uma quantidade estimada de famílias seriam cerca de 10 a 15 mil famílias estimada para esse atendimento emergencial e para a gente o valor chegaria perto de uns 70, 80 milhões que seria o ideal só que a empresa ela aceitava no máximo depois de muito tempo de negociação 65 milhões eles falaram mais um centavo a gente não vai aceitar o TAC não vai ser assinado e o Ministério Público vai ter que entrar com a ação na justiça para pedir esse atendimento aí a gente ia ter que entrar manter inclusive já entramos já pedimos na justiça esse atendimento a gente ia ter que continuar brigando na justiça sabe-se lá por quanto tempo porque mesmo que o juiz desse uma decisão aí ele ia recorrer no dia seguinte um acordo significa que a ídolo não vai brigar na justiça em relação a esse valor então um acordo é um pássaro na mão a ausência de acordo são dois voando então a gente podia continuar brigando na justiça por 70 milhões ou aceitar os 65 e já iniciar os pagamentos em dezembro além disso é importante ressaltar o seguinte esse não é o valor total final que será gasto esse é o valor a ser gasto obrigatoriamente com essas comunidades do mapa de modo emergencial e aí quanto que cada um vai receber vai depender de quantas famílias vão ser identificadas mas esse valor vai ser gasto em caráter emergencial além desses 65 milhões ainda tem o salário mínimo por 12 meses para cada família comprovadamente atingida então dependendo da quantidade de famílias comprovadamente atingidas que não estão aqui no mapa já são mais não sei quantos milhões isso não tem limite quantas famílias forem atingidas tantas vão receber esse salário mínimo por 12 meses além disso além de tudo isso cada pessoa que se sentir prejudicada isso está bem claro no TAC cada pessoa que entender que esses valores são insuficientes pode perfeitamente pleitear e buscar valores adicionais então isso aqui é o mínimo que o Ministério Público conseguiu de modo imediato então assim até surpreende um pouco as pessoas não quererem porque as alternativas eram brigar na justiça durante anos e anos ou então simplesmente ficar sempre pleiteando um valor maior sem certeza nenhuma de receber isso e a gente preferiu a certeza o recebimento imediato e a possibilidade que os senhores todos têm de receberem mais do que esse valor mais do que esse valor caso demonstrem que o prejuízo realmente foi maior a pessoa recebe 12 meses um salário mínimo só que ela fala olha eu perdi minha plantação eu perdi um monte de coisa o meu prejuízo foi maior do que isso tudo bem ela tem todo o direito o TAC não impede ninguém de pedir de requerer nenhum valor adicional tá então esse é o mínimo que o Ministério Público conseguiu para o TAC não dá quitação a Ildo não se livrou de obrigação nenhuma assinando o TAC ela não está dizendo pronto está tudo resolvido vamos passar uma borracha pelo contrário é um TAC emergencial de medidas iniciais é o mínimo que a Ildo se compromete vale lembrar também que apesar de não ter sido de o Ministério Público não ter assinado junto mas foi celebrado o termo de compromisso socioambiental entre o Estado e a Ildo que também prevê mais uma série de investimentos de longo prazo de medidas que são mais um gasto que a empresa vai ter em favor das comunidades o Ministério Público vai acompanhar embora o Ministério Público não tenha assinado porque era um termo de compromisso administrativo entre o Estado e a Ildo mas aí temos outros valores além desse TAC outros valores que vão ser investidos pela empresa na região com acompanhamento de todos nós em relação a questão que sempre surge de comunidades que não foram contempladas e eu entendo que muita gente se sinta injustiçada porque sente na pele o prejuízo que está tendo mas eu reitero em nenhum momento nós estamos dizendo que essas pessoas não vão receber se foram atingidas vão receber como é que eu sei que vão receber porque nós vamos acompanhar a auditoria e todos nós somos responsáveis por fiscalizar para que essas auditorias sejam realmente bem feitas e elas contemplam a realidade do que aconteceu ninguém está querendo ganhar dinheiro fácil a gente sabe disso todo mundo vai pedir aquilo que sofreu de prejuízo então é isso que a gente quer é só isso que a gente quer que as auditorias façam e quando elas fizerem as pessoas que não estão no mapa vão receber também desde que tenham sido atingidas em fevereiro de 2018 então bom isso explica também essas questões do montante de recursos porque que a gente não submeteu 65 milhões bom era ou 65 milhões ou nada era o máximo que a gente conseguiu chegar se vocês chegassem a conclusão de que queriam 100 milhões a gente levaria para a empresa 100 milhões a empresa não não entra com a ação a empresa ela tem um limite de negociação e eles nos disseram com clareza eles começaram com o valor mais baixo falaram nosso limite é 65 mais do que isso nós vamos para a briga judicial e a briga judicial é pior para todo mundo na nossa opinião né então até porque 65 milhões de novo é um valor inicial não impede que aumente esse valor tá sim tem que ser tudo revertido em favor das comunidades o termo de compromisso socioambiental né é o socioambiental tem que ser quanto ao pedido de cópia da minuta eu não não me lembro de ter recebido o pedido de cópia da minuta do TAC nós publicamos na internet minuta do nosso TAC se não me engano mais de uma vez depois o Murilo até da nossa comunicação pode confirmar mas à medida que a gente ia negociando a gente chegava a um novo texto nós pelo menos uma vez eu lembro que publicamos o texto da minuta do TAC para que as pessoas vissem tivermos audiência pública sobre isso então quer dizer dizer que não teve acesso à minuta do TAC eu não acho que tenha sido isso que aconteceu eu não recebi nenhum pedido individual e se tivesse me pedido eu teria entregado não tem problema nenhum esse TAC estava na internet entra no site coloca hidro na busca vocês vão encontrar tudo isso isso há muitos meses já então acho que não é enfim não é bem assim então acho que eu expliquei já e a questão da auditoria que realmente eu concordo a Baia Tetuba por exemplo a auditoria tem que verificar o Rio Pará tem que ser uma auditoria rápida para que esse atendimento possa começar logo mas ao mesmo tempo bem feita então tomar cuidado para não atropelar e acabarem chegando à conclusão que ninguém foi afetado enfim tem que ser bem feita e o mais rápido possível nós sabemos disso por isso que tem um monte de prazos previstos vocês vão encontrar esses prazos no anexo 1 do TAC ajudem a fiscalizar ok acho que podemos passar para os próximos inscritos e outra coisa que não é verdadeiro ainda que o colega tenha dito é que a gente não discutiu isso com a comunidade olha nós estávamos lá as duas decisões mais difíceis que a comunidade tomou eram a gente tiver que negociar aumentar a quantidade de famílias e diminuir o valor a comunidade decidiu e sobre a abrangência não discutimos o mapa discutimos sim esse é o mapa da opção 2 a gente chegou lá com 4 opções esse mapa aqui é um mapa ampliado da opção 2 ou seja dizer que isso aqui não foi discutido é desconsiderar um trabalho que foi feito e que vocês mesmo fizeram então a gente não consegue chegar ao ideal mas o importante disso aqui é o que o o o o Ricardo falou um acordo como esse é uma sentença transitada em julgado a Hidro não vai poder discutir olha 65 milhões para essas famílias aqui e 12 meses para quem for considerado afetado pela pela auditoria isso é indiscutível a gente vai discutir depois com o resultado das perícias se esse valor é suficiente e aí a gente vai pedir complementação agora sem referencial nenhum de um estudo a gente não consegue que nenhum juiz condene nenhuma empresa a pagar um dano ambiental que a gente não sabe de quanto é então o que que é importante deste adiantamento aqui 65 milhões é de adiantamento depois que se descobrir qual foi o impacto e se esse valor não for suficiente para cobrir o impacto isso vai haver uma complementação mas o que que aconteceu aqui foi algo inédito talvez no país está se pagando antecipadamente antes de saber quem foi afetado e é isso que está acontecendo aqui por isso que a pessoa pedir para cancelar um taque como esse é um desconsiderar as pessoas que vão ser beneficiadas com isso a pessoa está desconsiderando as pessoas que vão ser beneficiadas o que que a gente tem que lutar para que mais pessoas sejam beneficiadas e não a gente ficar brigando entre si a gente tem 65 milhões de antecipação e vai brigar para que as pessoas que forem afetadas sejam incluídas no pagamento que não tem teto tudo que a gente descobri de afetação não tem teto 65 milhões é de adiantamento a gente não poderia também exigir que a empresa assinasse um cheque em branco ninguém assina um cheque em branco eles deram um adiantamento de 65 milhões para atender essas pessoas a gente chegou a uma decisão difícil com a participação de vocês qual é ampliar a quantidade de pessoas ainda que diminua o valor mas as auditorias vão dizer quem foi afetado e como e aí isso a gente não vai parar de discutir é por isso que eu digo isso aqui é o início a gente vai ter muito problema e sobre a audiência ser esvaziada isso é pior para as comunidades a gente não está aqui para defender o direito da empresa pelo contrário a gente está aqui para defender o direito das comunidades as pessoas não virem até aqui é pior é pior a pessoa a pessoa chegar lá e fazer uma negociação sozinha é pior ela não vai ter força a gente está trabalhando com uma empresa bilionária a gente está trabalhando com uma empresa multinacional gigante se a gente não se juntar a gente não vai conseguir fazer nada a gente está aqui para trabalhar junto qualquer discurso que nos retirar desse caminho vai ser pior e a gente está preocupado sim com o emprego nós estamos preocupados com tudo agora alguém se compromete a assumir isso ninguém se compromete quem é que vai se comprometer paralisaram em 100% por quê? porque está tranquilo quem é que vai se comprometer vem aqui se comprometa assina aqui assuma a responsabilidade inclusive criminal sobre isso a gente está aqui esperando só que enquanto não fizer o seu trabalho o seu dever de casa ninguém vai vir assumir aqui ninguém está louco então não dá para exigir da gente a culpa de estar 50% paralisada a operação da empresa não é do ministério público é da própria empresa cobrem quem tem culpa por isso é a empresa que tem culpa qual é o caminho para que a empresa saia disso? cumpra o que está escrito no TAC se ela cumprir já era para a gente estar cumprindo há seis meses a gente demorou seis meses para assinar não foi por nossa culpa a minuta estava lá há seis meses cara então não dá não dá para a gente colocar a culpa em quem não tem nada a ver com isso na verdade a culpa de não ter segurança ou de não demonstrar a segurança do processo não é do ministério público então a gente tem que saber a quem cobrar que a gente tem que saber que a gente tem que saber